O JTC 24 horas está diretamente da ADAP regional de Floriano com Cleito Cunha, ele que é coordenador geral, ele fala com a gente desse momento de expectativa, em primeiro lugar os números da campanha de vacinação aqui em Floriano e região, em 2021 expectativa para mais duas campanhas, uma agora em maio, outra em novembro e sabemos que é obrigatório essas campanhas e ele vai levar ao conhecimento dos criadores e também para a população de Floriano. Bom dia amigos do portal JTC 24 horas, pois é Carlinhos, como você falou, nós vamos começar a próxima etapa de vacinação contra a febre aftosa no próximo dia 1º de maio, hoje 31 de março, estamos entrando no mês de abril, 1º de maio começa a nova etapa de vacinação contra a febre aftosa. A campanha, como é que muitos souberam os criadores, teve um problema nessa etapa de novembro passado, faltou vacina no mercado, então nessa etapa de maio, o que o Ministério da Agricultura fez, pediu uma posição dos laboratórios, o Ministério tirou alguns estados que tem a maior população bovina do Brasil, como Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, eles tiraram esses estados agora da etapa de maio. Então, a etapa de maio, para nós aqui no Nordeste, o bloco 3, será vacinado todos os animais, de mamã na cada um cano, como diz o próprio povo rural, então será vacinado todo o rebanho. E em novembro, novamente, será vacinado somente os animais jovens. O que é que então o Ministério está propondo? Que esse ano seja a última etapa, o último ano de vacinação contra a pedra aftose. Nessa etapa de maio, vacinando todo o rebanho, e na etapa de novembro, vacinando apenas os animais jovens. E mesmo com a dificuldade em 2021, a Floriana e a região conseguiu atingir sua meta? Graças a Deus, a gente aqui, o Piauí não. Infelizmente, ficou em torno de 87%. Mas, como eu falei, o problema não foi no Piauí, foi no Brasil todo. Todos os estados que tiveram a etapa em novembro ficaram prejudicados. Aqui, graças a Deus, em Floriana, a gente atingiu o mínimo, que foi 90%, a usava de Floriana, regional. Mas o Piauí, como um todo, ficou em torno de 87%. Não conseguiu atingir. Mas, não vai prejudicar o Piauí, porque não foi só o Piauí, foi o Brasil todo, onde faltou vacina. Como é que está a expectativa e quando vai dar início a essa primeira etapa da vacina contra a vitória? Pronto. Primeiro de maio, está tudo programado para começar dia 1º de maio, a nossa primeira etapa de 2022, onde vai ser avacinado todo o rebanho. Os laboratórios já estão se preparando. Já tem, inclusive, liberaram 79 milhões de doses para os distribuidores. Eles estão se preparando para essa etapa. Creio que o Ministério, junto com o SIDAM, fala que não vai faltar vacina. Nessa etapa de maio não vai faltar vacina. Até porque, repito, eles tiraram os estados da Bahia, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, nessa etapa de maio. Muito obrigado pela informação. De nada. Agradecendo. Daí, da Floriano Carlos Irã, projeto AC, 24 horas com você.